Cura da Sogra de Simão Pedro Pedro fala a Jesus Mestre, eu queria pedir-te que vás à minha casa. Não tive coragem de dizer isso no sábado passado, mas queria que fosses. Em Betsaida? Não. Aqui, na casa de minha mulher, quero dizer, a casa nativa. Por que tens esse desejo, Pedro? Ah, por muitas razões, e além disso hoje me disseram que minha sogra está doente. Se quisesses curá-la, talvez te... Acaba de falar, Simão. Eu queria dizer, se tu te aproximasses, ela acabaria, sim. E em suma, tu sabes. Uma coisa é ouvir falar de alguém, e outra é vê-lo e ouvi-lo. E se essa pessoa depois fica sã, então... Então também o ódio se acaba, queres dizer. Não. Ódio não. Mas tu sabes. O povoado está dividido em muitos pareceres, e ela não sabe a quem dar razão. Vai, Jesus. Eu vou. Vamos. Avisarás aos que estão esperando que da tua casa falarei a eles. Vão até uma casa mais baixa. Mais baixa ainda do que a de Pedro em Betsaida, e ainda mais próxima ao lago. Está separada deste por uma pequena faixa da margem, e creio que nas borrascas as ondas venham a morrer contra as paredes da casa, que se é baixa, é em compensação bem espaçosa, como se fosse habitada por mais pessoas. Na horta pomar, que está à frente da casa perto do lago, nada mais há do que uma videira já velha e nodosa, que se estende em uma rústica parreira e uma velha figueira, que os ventos do lago curvaram em direção à casa. A fronde despenteada da árvore roça as paredes e bate contra as venegiadas das janelinhas, que estão fechadas para servirem de proteção contra o sol forte, que bate sobre a baixa casa. Nada mais há além desta figueira e desta videira, e de um poço raso com um muro esverdeado. Entra, mestre. Algumas mulheres estão na cozinha, umas ocupadas em consertar as redes, outras em preparar a comida. Elas saúdam a Pedro e depois se inclinam confusas diante de Jesus. Entretanto, olham-no de seus laio com curiosidade. A paz esteja nesta casa. Como vai a doente? Fala, tu que és a nora mais velha, dizem três mulheres a uma que está enxugando as mãos na barra da veste. A febre está forte, muito forte. Nós fizemos com que o médico a visse, mas ela disse que ela está velha para assarar e que quando aquele mal dos ossos chega ao coração e dá febre, especialmente naquela idade, o doente morre. Ela não está comendo mais. Eu procuro fazer-lhe comidas boas, mesmo agora, vê, Simão. Eu lhe estava preparando aquela sopa, de que ela gostava tanto. Escolhi o peixe melhor que peguei com os cunhados, mas acho que ela não vai poder comer. E depois está tão inquieta e se lamenta, grita, chora, pragueja. Tende paciência, como se fosse vossa mãe, e tereis merecimento diante de Deus. Levai-me a ela. Rabi, Rabi, não sei se ela irá querer te ver. Não quer vir a ninguém, nem eu tenho coragem de dizer-lhe. Agora vou te trazer o Rabi. Jesus sorri sem perder a calma. Depois se vira para Pedro. Cabe a ti, Simão. Tu és homem, e o mais velho dos genros. Como me disseste, vai. Pedro faz uma careta muito significativa, mas obedece. Ele atravessa a cozinha, entra em um quarto, através da porta fechada atrás dele. Eu ouço conversar com uma mulher. Depois põe a cabeça e uma mão fora da porta e diz. Vem, mestre, anda depressa e acrescenta em voz mais baixa. Só o tanto necessário para ser entendido, antes que ela mude de ideia. Jesus atravessa rápido a cozinha e abre a porta toda. De pé à porta, ele diz a sua doce e solene saudação. A paz esteja contigo. Em seguida, entra. Não obstante não tenha recebido resposta. Vai para perto da enxerga, sobre a qual está estendida uma pequena mulher toda grisalha, descarnada e ofegante pela forte febre que lhe torna corado o rosto abatido. Jesus se inclina para o pequeno leito e, sorrindo para a velhinha, diz. O que estás sentindo? Eu estou morrendo. Não, não estás morrendo. Podes crer que eu te posso curar? E por que irias fazer isso? Não me conheces? Simão, por causa de Simão que pediu a mim, e também por causa de ti, para dar tempo à tua alma de ver e amar a luz. Simão? Ele faria melhor, hein? Como Simão foi capaz de pensar em mim? Porque ele é melhor do que pensas. Eu o conheço e sei. Eu o conheço e estou contente por vir atendê-lo. E então, tu me curarias? Não vou mais morrer? Não, mulher. Por enquanto não morrerás. Podes crer em mim? Creio, creio. Basta-me não morrer. Jesus sorri ainda e a pega pela mão. A mão enrugada de veias inchadas desaparece na mão juvenil de Jesus, que se endireita e toma aquele aspecto de quando faz um milagre. Exclama. Se curada. Eu quero. Levanta-te. Solta-lhe a mão que recai sem que a velha se lamente. Enquanto que antes, mesmo tendo a Jesus pegado com muita delicadeza, só de tê-la movido, já tinha sido causa de um lamento por parte da enferma. Ouve um breve tempo de silêncio. Depois a velha exclama com voz forte. Ó, Deus de nossos pais, mas eu não tenho mais nada. Estou curada. Vinde, vinde. Acorrem as noras. Mas olhai, diz a velha. Eu me movo e não sinto mais dor. E não tenho mais febre. Vede como estou com saúde. E o coração não se parece mais com o martelo do ferreiro. Ah, não vou mais morrer. E não tem nenhuma palavra para o Senhor. Mas Jesus não leva isso em consideração. Ele diz à mais velha das noras. Vestia para que se levante. Ela já pode levantar-se. E vai se encaminhando para sair. Simão, mortificado, se vira para a sogra. O mestre te curou. E não lhe dizes nada? Está certo. Não pensei nisso. Obrigada. O que posso fazer para mostrar-te o meu agradecimento? Ser boa. Muito boa. Porque o Eterno foi bom para contigo. E se não te for muito incômodo, deixa-me repousar hoje em tua casa. Percorri nesta semana todos os povoados vizinhos. E cheguei ao despertar desta manhã. Estou cansado. Certo, certo. Fica, sim. Se assim te agrada. Mas não existe muito entusiasmo em suas palavras. Jesus, com Pedro, André, Tiago e João, vai sentar-se no pomar. Mestre, que há meu Pedro, eu estou mortificado. Jesus faz um gesto, como se dissesse, deixa para lá. Depois diz, Não é esta a primeira, nem será a última, que não sinto um reconhecimento imediato. Mas eu não peço reconhecimento. Basta me dar às almas um modo de se salvarem. Faço o meu dever. A elas cabe fazer o delas. Ah, então já houve outros assim? Onde? Simão curioso. Mas eu quero te contentar, embora não goste de curiosidades inúteis. Foi em Nazaré. Lembras-te da mãe de Sara? Estava muito doente quando chegamos a Nazaré. E nos disseram que a menina estava chorando. Para não fazer dela, que é boa e dócil, uma órfã e amanhã uma enteada, fui procurar a mulher. Eu queria curá-la. Mas ainda não tinha posto os pés na casa dela. Quando seu marido e um irmão me expulsaram, dizendo, Vai embora. Vai embora. Não queremos aborrecimentos com a sinagoga. Para eles, para muitos. Eu já sou um rebelde. Mas eu a curei do mesmo jeito, por causa de seus filhos. E a Sara, que estava na horta, eu disse acariciando-a. Eu curo tua mãe. Vai para casa. Não chores mais. E a mulher ficou curada no mesmo instante. A menina foi dizer isso a ela e também ao pai e ao tio. E foi castigada por ter falado comigo. Eu sei porque a menina veio correndo atrás de mim, quando eu já ia deixando o povoado. Mas não importa. Eu faria com que ela ficasse doente de novo. Pedro, Jesus está severo. É isso que eu ensino a ti e aos outros? Que foi que ouviste dos meus lábios desde a primeira vez que me ouviste? De que é que eu tenho sempre falado como primeira condição para ser de meus verdadeiros discípulos? É verdade, mestre. Eu sou um verdadeiro animal. Perdoa-me. Mas não posso suportar que não te amem. Ó Pedro, verás um desamor bem maior. Quantas surpresas terás, Pedro. Há pessoas que o mundo chamado santo despreza como publicanos e que ao invés serão exemplos para o mundo. E um exemplo não seguido por aqueles que as desprezam. Há gentios que estarão entre os meus maiores fiéis. Há meretrizes que se tornarão puras, por vontade e por penitência. Mestre, pecadores que se emendam. Escuta, que se emende um pecador ainda pode ser. Mas uma meretriz e um publicano? Tu não acreditas? Eu não. Estás errado, Simão. Mas, eis aí tua sogra que está vindo a nós. Mestre, eu te peço que te assentes à minha mesa. Obrigado, mulher. Deus te recompense por isto. Entram na cozinha e se assentam à mesa. E a velha serve aos homens com grande distribuição de peixe ensopado e assado. Não há mais do que isso. Ela se desculpa. E para não perder o costume, diz a Pedro. Os teus cunhados fazem até demais. Sozinhos como ficaram, desde quando foste para Bethsaida. E ao menos se prestasses a fazer mais rica a minha filha. Mas ouço dizer que frequentemente estás ausente e que não vais pescar. Eu sigo o mestre. Estive com ele em Jerusalém e aos sábados estou com ele. Não perco o tempo em farras. Mas não ganhas nada com isso. Farias melhor, já que queres ser o servo do profeta, que venhas para cá de novo. Pelo menos, aquela pobre criatura que é a minha filha, enquanto tu ficas aí te fazendo de santo, terá os parentes que lhe matem a fome. Mas não te envergonhas de falar assim, diante dele que te curou? Eu não o critico. Ele faz o seu trabalho. Eu critico é a ti, que vives como um mandrião. Afinal, tu não serás nunca um profeta, nem um sacerdote. Simão, tua sogra te deu um ótimo conselho. Podes pescar também aqui. Pescavas também antes em Cafarnaum? Pelo que ouço, podes voltar até agora. E morar aqui de novo? Mas, mestre, tu não... Bom, meu Pedro, se ficares aqui, estarás no barco sobre o lago, ou comigo. Por isso, para ti que diferença há entre estar ou não estar nesta casa? Jesus pôs a mão sobre o ombro de Pedro, e parece que a calma de Jesus passa para Pedro, que já estava fervendo. Tens razão. Sempre tens razão. É assim que eu vou fazer. Mas, e estes? E mostra João e Tiago, seus sócios. Não poderão vir eles também? Ó, o nosso pai e principalmente a nossa mãe estarão sempre mais felizes se souberem que estamos contigo, do que com eles. Eles não criarão obstáculos. Talvez também Zebedeu virá, diz Pedro. É mais que provável. E com eles, outros. Viremos, mestre. Viremos sem falta. Está aqui Jesus de Nazaré? Pergunta um menininho que aparece à porta. Está sim. Entra. Vem à frente um menino que eu reconheço como um daqueles das primeiras visões em Cafarnaum. Justamente como aquele que, brincando por entre os pés de Jesus, prometeu que seria bom para comer o mel do paraíso. Pequeno amigo, vem cá, lhe diz Jesus. O menino, um pouco amedrontado no meio de tanta gente que está olhando para ele, se encoraja e corre para Jesus que o abraça. O põe sobre os joelhos e lhe dá um pedacinho do seu peixe sobre uma fatiazinha de pão. Aqui está Jesus. Isto é para ti. Ainda hoje, aquela pessoa me disse. Hoje é sábado. Vai levar isto para o rabi de Nazaré e diz ao teu amigo que reze por mim. Ela sabe que és o meu amigo. O menino ri feliz e come o seu pão com peixe. Muito bem, pequeno Tiago. Dirás àquela pessoa que as minhas orações sobem ao pai por ela. É para os pobres? Pergunta Pedro. Sim. Será o presente de costume? Vamos ver. Jesus lhes entrega a bolsa. Pedro despeja as moedas e as conta. Sempre a mesma grande importância. Mas quem é essa pessoa? Diz-me, menino. Quem é? Eu não o devo dizer e não o direi. Que malcriado. Vamos, se bom, que eu te darei umas frutas. Eu não o direi. Nem se me insultares, nem se me acariciares. Mas ouvi só que língua. O Tiago tem razão, Pedro. Ele mantém a palavra dada. Deixa-o em paz. Tu, mestre, sabes quem é essa pessoa? Jesus não responde. Ele se entretém com o menino, a quem dá outro pedacinho de peixe assado, já bem limpo das espinhas. Mas Pedro insiste e Jesus precisa responder. Eu sei tudo, Simão. E nós, não o podemos saber? E tu, nunca vais ficar curado deste teu defeito? Jesus censura, mas sorri e acrescenta. Logo o saberás. Porque como o mal gosta de ficar oculto e nem sempre pode permanecer assim, o bem, ainda que queira ficar oculto para ter seu merecimento, Um dia será descoberto para a glória de Deus, cuja natureza brilha em um filho seu. A natureza de Deus é o amor. E essa pessoa o compreendeu, porque ama o seu próximo. Vai, Tiago. Vai levar àquela pessoa a minha bênção. Assim termina a visão.